Eu vim aqui pra provar. Falou legal? Porque o mundo pertence aos loucos que acreditam nisso. Fui claro. Aqui, e se você achar que esse garoto que tá ali foi feito pra ter sucesso, você tá enganado. Olha pra essa foto. Um aluno meu falou assim, professor, só tem uma coisa boa nessa foto sua. Eu perguntei, o que que é, meu filho? A sombra. A sombra é de super-homem. Eu falei, não é possível, não é que você tem razão, rapaz. Um aluno olhou e falou assim, professor, o senhor não me engana. Mulher tem outra percepção. Ela falou, o senhor não me engana não. Com essa mão na cintura, eu duvido se o senhor não for. E se o senhor ainda não é, será? Que é dessa água, você vai beber. E eu disse, e se eu beber, qual que é o problema? O corpo é meu. Queridos, vocês acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar? Claro que não. Eu sou normal. Mas meu pai é um sábio, pedagogo, terceiro ano primário. Falou o seguinte, gosta de dar não, meu filho? Eu disse, não. Sabe o que ele falou? Ó, puxou o papai. Mas meu filho, eu não vou deixar você sem estudar. Eu não estudei, mas você vai estudar. Aí eu pensei, ai meu Deus, como? Eu odeio isso. Deixa que eu vou te ajudar. Um sábio, pedagogo, com tudo de psicologia, filosofia, caralho que ela manjava. Foi no supermercado, comprou uma enxada a 3 libras, a maior do mercado, e me levou pra capinar a canavial. Na terceira enxadada que eu dei, eu gritei, papai, ô papai, onde estão os livros? E ele disse, no final do canavial, meu filho, nunca mais eu pensei em parar de estudar, irmão. Então se o seu filho não gosta de estudar, canavial na criança.